Rapaziada, hoje estou na telinha aqui para mostrar para vocês coisas que me deixam triste dentro do colecionismo. Cara, valorização de figurinhas é normal, faz parte, mas algumas coisas é complicado, cara. A galera tenta de tudo para levar proveito, essa é a verdade, e isso é o que entristece. Se uma figurinha realmente vale mil reais, quem não entende vai achar ruim e tudo, vai falar, nossa, é só um papel. Não, mas se uma figurinha realmente vale mil reais, tudo bem, faz parte. Agora, algumas manobras para levar proveito, para mim, é sacanagem. Bom, olha só, primeira coisa que eu vou mostrar, tem um negócio aqui que é muito engraçado, na verdade, cara. Assiste até o final que eu vou mostrar, são algumas coisas aqui, três, quatro coisas. Primeiro, eu vou mostrar isso daqui, que saiu uma nota que seria da Panini. Quem acabou de mandar para mim foi o Rogério de São Paulo, um cara que eu conheço já há algum bom tempo. A galera do colecionismo, em geral, conhece ele muito bem lá de São Paulo. Rogério Colecionador aí, Rogério Costa é o nome dele, está no Facebook e tudo. Ele me mandou até questionando, Léo, você que está no ramo das figurinhas, o que você acha disso? É real, não é? Está até o print que ele mandou. Isso daqui eu vi num canal de um cara que eu desconheço, em primeira mão, mas eu nem quis comentar, cara. Depois eu vi no canal do Rosendo também, que ele comentou. Se eu não me engano, esse fundo aqui até do primeiro canal que eu peguei. Então, é uma nota de esclarecimento da Panini sobre as figurinhas legendas aí, as extras, né? A Panini falando aí, explicando certinho como que é a distribuição dessas extras. E depois a Panini soltaria, então, uma nota sugerindo os valores aqui de cada jogador. Quando eu vi isso daqui, cara, eu nem dei moral. Não dei moral, porque essa é mais uma tabela apenas igual às que já saíram já. Isso daqui não existe, cara, não existe. Tabelar figurinha não existe. Para outras coisas de colecionismo, pode até ser, eu desconheço de algumas coisas, mas pode até ser que tenha tabela. Eu sei que moeda, dinheiro, dinheiro, eu acho que tem uma tabela para seguir valor. Mas figurinha não tem como. A variação é muito grande, porque não tem como você fazer uma tabela e saber que jogador que vai estourar na Copa do Mundo e que time que seleção vai ficar campeando na Copa do Mundo. Isso daí dá um boom em uma figurinha, como foi com o Mbappé de 2018. Então, não existe tabela para figurinha. Bota na sua cachola. Não existe tabela para figurinha, mano. Não tem como fazer. Se alguém falar que tem, a pessoa está tentando passar a perna em você. Então, a Panini lançar uma tabela, esquece, cara. Não tem como. Então, essa tabela aqui, na hora que eu vi, já descartei. Para mim, é só mais uma tabela com o timbre ali da Panini, tudo bonitinho, como se fosse oficial. E depois vieram, a Panini veio. Na verdade, a gente tem um contato interno lá da Panini. Um ser humano lá de dentro, lá, que passou para a gente que, não, é fake. Amigos, isso é fake. E depois já teve outros relatos aí de funcionários da Panini falando que era fake mesmo. Não existe, a Panini não faz isso. Tanto que saiu até uma matéria da Panini, agora, recentemente, com a Cartolucco. Com o Cartolucco. E a moça explica que eles não têm controle nenhum da valorização dessas extras. E não tem mesmo. Essas figurinhas são raras, mas o preço não são eles que vão determinar. Enfim. E aí, esse mesmo amigo Rogério Costa, ele me mandou uma coisa, cara. Olha só. Figurinha extra do Neymar, cara. Por R$16,00. Olha só, a prata por R$16,00. Desvalorizou, cara. Desvalorizou. Acabou, ó. Acabou essa palhaçada aí. Tá vendendo por R$16,00. Tá barato demais, cara. Eu tenho essa prata aqui. Putz, devia ter vendido antes por R$100,00, né? Mas, olha só, rapaziada. Figurinha extra Neymar Júnior Legend Prata FIFA World Cup 2022. Produto não oficial. Então, isso daqui é uma impressão. É uma réplica. Alguém deve ter escaneado aí e imprimido em algum lugar. Não sei se é alta adesiva. Dá até pra reparar aqui atrás, ó. Que tá muito mal feita, sabe? Então, já dá pra gente... Rapaziada. Olha só. Dá pra ver, né? Que a imagem não tá legal. Não tá normal. E aí, o que o Rogério veio me questionar, cara. Léo, como a gente sabe qual é a réplica e qual que não é? É complicado, cara. Algumas coisas, como essa daqui, se pegar na mão. Dá pra ver que não é, né? Dá pra ver que não é uma figurinha... A impressão não é a original mesmo, né? Vamos pegar uma figurinha Legend... Uma do Neymar, que certinho. Quer ver, ó? Olha só. Uma Legend do Neymar. Essa daqui é a original. Original. E essa daqui é a da Shopee. Essa daqui é da Shopee, que é falsificada. Cara, na impressão dá pra ver. Na verdade, em alguns detalhes, assim. Que essa daqui tá impressa, né? Mas, pegando na mão, dá pra ver melhor ainda. E aí, a textura, a gramatura da figurinha e tal. A gramatura dessa coleção da Panini tá ruim. A gente sabe que tá ruim. Eu não fiz vídeo sobre isso. Vou até anotar aqui pra fazer um vídeo sobre isso. Sobre a qualidade das figurinhas. Vou até tirar algumas provas. Aproveitar que eu tô com a balancinha aqui. Pra tirar algumas provas correlacionando com coleções antigas. Mais antigas. Mas, enfim. Cara, o que eu quero mostrar aqui? É que já começou a pirataria aí, ó. Já começou a pirataria. Então, a gente tem que ficar esperto. Esse cara aqui, ele colocou que é produto não oficial. Ele foi honesto. Tá fazendo um... Cara, ele tá fazendo o corre dele aí. Vendendo por 16 contas. Você deve ter impresso um monte aí por 50 centavos cada uma. Colocou que é um produto não oficial, né? Então, ele não tá enganando ninguém. Tá escrito aqui, ó. Não ser os despercebidos e não... Que não lê aqui o negócio. Mas, isso preocupa, né? Preocupa porque será que todo mundo que for divulgar vai colocar isso daqui, ó. Réplica, produto não oficial. Se não coloca, a gente compra como se fosse original. Se a gente não se liga, às vezes vem cinco figurinhas, no meio vem uma réplica. Não dá nem pra saber. Então, isso desanima, cara. Isso desanima colecionar. Isso faz com que não faça muito sentido pra gente fazer essa coisa que a gente gosta, na verdade. Pra criar amizades e tal. Isso começa a atrapalhar o nosso rolê. Bom, mas vou mostrar mais algumas coisas que eu encontrei. Fussando, assim, sobre réplicas e tal. Fui dar uma pesquisada. Aí, eu encontrei isso daqui, cara. Esse anúncio. Pacote de figurinhas Legend, Panini e Álbum da Copa do Mimê. Por R$69,90. Pacotinho lacrado. Surpresa. Garantia de uma Legend ou Rookie. Mais cinco comuns. Rapaziada. Olha que ponto que a gente chega. Tá errado o cara fazer isso? Não. Tá certo. Ele garante que tem uma a mais. Mas pode ver. A gente já viu no vídeo do Vicio Mania que pode vir seis comuns, tá? Pode vir seis comuns ou sete comuns. E não vem nenhuma extra. Mas o que pega, cara, é que esse cara que tá vendendo isso... Vamos ver quem que é. É um cara top. É o Mercado Líder de São Paulo. Vamos ver. Quem que é o cidadão? Metacomércio. Eu não faço ideia do que seja, mas... Se você conhece alguma loja disso, Metacomércio... Comércio, né? Metacomércio. Se você conhece alguma loja, então saiba que os caras tão pesando o pacotinho pra vender solto, ó. Pra vender só o pacotinho já pesado. Então, isso que é a sacanagem, ó. Legend. Pacotinho de Legend, cara. Mano. Essa é a sacanagem. Então, os caras tão pesando realmente pra vender fora do pacote original. Então, é nisso que a gente pega no pé da galera pra vocês ficarem espertos de onde vocês compram, cara. Tem nego sem vergonha. E aqui, ó. Pra pessoa pesar. E o resto? O que ele tá fazendo com o resto dos pacotes? Esse commerce aqui. Esse cara aqui, ó. E é Mercado Prêmio, cara. É top, ó. E aí? Metacomércio. E aí? O que ele tá fazendo com os outros pacotinhos? Tá jogando fora? Tá dando? Tá doando? Não, ele tá vendendo normal por 4 reais, né? Será que ele tá dando um desconto? Porque ele tá ganhando mais nesse? Não. Aqueles lá, ele vende por 4. E esses daqui por 69,90. Então, cara. Isso pra mim é muita sem vergonhice. Isso daqui é como se você colocasse aqui que você tá vendendo droga no Mercado Livre. Cara, é uma coisa completamente errada. E a pessoa faz livremente ali de boa no Mercado Livre. Eu acho, então, eu acho isso, cara, mais sem vergonhice do que essa figurinha réplica. Do cara imprimir uma figurinha e vender como réplica mesmo, como ele colocou ali. Porque pessoas vão ser prejudicadas ao comprar na loja dessa Metacommerce aqui. Complicado, né, cara? Tem que respirar aqui. Nossa, entristece pra caramba. E o pior, cara, aqui, ó. 65 vendidos. Pior que nego compra mesmo, cara. Nego compra. Então, quando pergunta, ah, mas vai valorizar? Aqui, ó. Aqui, ó. 65 vendidos. Por 70 conto, vende uma extra fácil. Você vende uma extra. Tá aqui a prova. Isso é uma prova. E aqui estão comprando. Agora, pagando 9 mil, vê quantas o cara vendeu lá. Não vendeu. Tá até hoje lá. E pra descontrair, procurando as coisas pra descontrair, eu achei mais um Neymar. Mais um Neymar por 9 mil reais. Vamos ver? Aqui, ó. Tá aqui o Neymar por 9 mil reais. Mas o cara deixa claro que é uma réplica. Réplica perfeita da figurinha do Neymar 2022. 9 mil reais. Perfeita, cara. Eu, eu... Na verdade, eu fiquei assim. Pô, réplica, cara. Essa daqui, ó. Essa daqui dá pra perceber que é réplica. Mas essa daqui, eu não consegui perceber. Aí, se não tivesse escrito aqui, eu não entender. Eu achei só aqui, ó. Um pouquinho torto aqui. Mas, às vezes, é do jeito que coloca a figurinha, né? Achei um pouquinho torto o corte. Mas, no mais, tá idêntico. Idêntico. Tá parecidíssimo. E essa daqui não mostra a cor, né? Não fala a cor aqui? Caramba. Eu tô em dúvida se essa daqui é a bronze. Eu acho que é a bronze essa daqui. Bom, enfim, rapaziada. Isso daqui foi pra descontrair, na verdade. Esse cara aqui é de Goiânia. Nem tem venda. Ele deve ter feito só pra fazer essa palhaçada aqui. Que, pra mim, foi bacana aqui. Com certeza, ele tá mais como... Igual o meu De Bruyne por 199 mil, né? Acho que ele tá mais pela zoação do que... Não tá levando a sério o negócio, né? Mais uma crítica. Acaba sendo uma crítica mesmo. Agora, isso daqui... Isso é triste, hein? E isso daqui é pra gente tomar cuidado. É pra gente ficar esperto. Com quem que a gente compra. Não ser enganado aí. Comprar e pagar 100 reais. De uma figurinha achando que é original. E ela ser falsificada. Então, infelizmente, a gente entra nessas... Nessas jogadas de pessoas. Má-intencionadas, às vezes, né? Pra mim, nesse caso aqui, a pessoa é má-intencionada. Porque ela vai vender. Tá indo em algum lugar e pesando. Ela tá pesando. Ela tá pesando. E tá sobrando. Onde ela tá pesando? Tá sobrando pacotinhos simples. Com cinco figurinhas. Então, isso daqui, pra mim, é sem vergonhice. Cuidado, hein? Na hora que você comprar um desse daqui, você vai pagar 69 e vim seis figurinhas comuns. Então, você corre esse risco aí, hein? Bom, rapaziada. Tristemente, acaba esse vídeo. Que nem gostaria de fazer. Mano, eu tava indo deitar. Recebi essa mensagem. Falei, não. Isso daqui eu tenho que passar pros caras. Tem que passar pra essa galera que é inscrita no canal. Porque eles precisam saber dessas, sem vergonhice, dessas coisas que estão rolando. Não faço pra fomentar nem um pouco esse tipo de atitude. Sim, pra alertar você que é do bem aí, ó. Pra você que tá do outro lado e gosta de colecionar. Pra você não ser um trouxa na mão desses caras que pensam que são espertões, né? Na verdade, acabam sendo espertões aqui, ó. Com 65 vendidos. Então, eles acabam levando vantagem. Faz parte, né? Faz parte do capitalismo sujo, na minha opinião. Bom, rapaziada. Espero que tenham gostado dessa alerta. Se liga. Tamo junto. No que precisar, tamo aqui, hein? Abraço e fui!